E aí, ó, C tá doido, tem um carro vazio, tá aqui na MPA pra carregar, uma sombrinha, pelo menos na sombrinha chama, o caminhão tá de ponta cabeça, mas não dá nada, uma descida, não tirei eu que vai carregar C hoje, porque... Só tem eu, parece que o material tá pronto já, então, se Deus quiser, eu saio antes do horário da marginal e tudo certo, aí tá, temos que chegar cedo em casa, cedo não, amanhã eu tenho dentista 10 horas da manhã, aí eu não sei se vai descarregar amanhã ou não, E aí, ó, dá mara que não, eu diria, tenho dentista 10 horas da manhã, e aí, ó, tudo é louco, aí se eu for descarregar a Nacabes lá, é lá na casa do caramba, né, se eu chegar bem cedinho lá, tipo 7 horas, aí dá tempo de voltar pra ir no dentista, não sei se o Marcio vai deixar voltado aí, né, vamos ver o que que vai dar, depois eu peço pra alguém descarregar pra mim, nem o outro dentista, né, Veremos, veremos o que que vai ser, é um esperar eles ligar aqui pra nós, cheguei na entrega lá, cheguei 3 horas da manhã na entrega, cheguei cedinho, cara, daí eu, ele tinha uma carreta lá deles pra descarregar de mussarela, né, daí tudo batido, cara, tinha que passar tudo pro espalho, tinha que descarregar e tirar, Demorou pra cá, me chamaram pra descarregar, era 11 horas, mas deu boa também, aí eu vim aqui pra, pra MBA, tava doadinho já aqui, só o ouro, eu ia carregar a cerveja, mas aí o Tonight vai carregar, daí eu fui lá passar os palas de play, não tudo certo, agora vai gastar o ouro, esperar o carregamento e tchau, obrigado. Eu não sei, mas eu acho que é um momento de time, que nem arrancaram da caixinha, deixa eu ligar na pintura desse caminhãozinho, o cara que pintou é bem encarnado, né, aí, os olhos internos, né, cê tá doido. Oh, calopsita, aperta bem isso aí, cê tá doido, cara, vou carregar o carro pra vazar agora, graças a Deus, vou carregar sedinho hoje. E aí, cê tá doido, isso aí, cê tá doido, ele tá doido, e aí, jovem, mas é bom o cara carregar sedinho, isso aí sedinho, né, não tem coisa melhor, Tu é doido Vamos vazar pra casa agora, né Graças a Deus Apesar da minha carga ter ficado meio errada Mas tá bom Uma carga velha Tem três filhas Aí tem uma filha que tem três Três de alta Três pacotes aí em cima do outro Aí tem outra filha que tem dois Não, uma que tem três Uma que tem quatro e uma com um só Aí lascou tudo Aí eu botei a que tinha quatro no meio A que tinha três atrás E a de um na frente Mas ficou traseira Pra cá, né Mas não dá nada também A coisa importante é nós acelerar pra cá Bem boinha Traseirinha é bom tudo Mas bem suave E vamos arrochar, né Eu comprei um paeiro Comprei só pra ver qual é que é Agora vamos mudar, né Olha, os carros vêm se empiando E aqui fecha, ó Sabe que aqui fecha pra que vêm se empiando Tá apressado Tá apressado Não sei se vai descarregar amanhã Tomar ou não Acho que só a segunda Vai na casa, pra lá O nosso trabalho no sábado Comprei, tem um caninox pra botar lá no boiadeiro Aqui tá tensão Acho que no vídeo não aparece bem certinho o ronco Mas olha, o ronco desse caminhão é muito, muito, muito top Tu é doido É, meus amigos Eu não sei, mas eu acho que eu vou pegar uma gripe Tentado Nariz entupido Alguma dor de cabeça Duas loucas Estamos aí, descendo a serra De boinha Ah, eu vou chegar cedo pra caramba em casa, graças a Deus Ir em casa, tomar um banho Vou deixar pra tomar banho em casa, já Com certeza, essa aí pode descarregar só segunda-feira a carga Tomara que não liga lá pra descarregar amanhã, né Deixa eu ligar pra descarregar amanhã, daí vacilou Tô gripado Tô gripado, meu Deus Cuida que tá ficando até noite Tenho medo, quando escurece, que tá soando no cabroco Aí o cabroco dorme demais Eita, doido Tá vazando lá no freio a motor Quando vai no coletor, é lá no freio a motor Que tá vazando Cua, louco Só por Deus Tô com o S virado Não lascou Ai, meu Deus Cara, esse finalzinho de tarde, né Numa sexta-feira, aí Olha aí, que coisa mais linda Setada Vajor de Deus é lindo, né Olha isso aí Céu bem laranjinha Tu é doido, moço Ninguém explica a delas Ninguém explica a delas, né Esse tá doido Ah, quero ver se vou direitinho até em casa Agora é seis e... Seis horas, seis e dois Vai dar duas Seis, sete, oito Nove Nove horas da noite Tá em casa bem de boinha, né Tu é doido, moço Tomar um banho bem sossegado E dormir na caminha quentinha, né Melhor ficar dentro Sextão, né Essa semana deu boa até também Apesar de eu ter ficado no Tom Vamos tá ali, meus amigos Tchau, tchau